Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sou André Pontes, do site Coluna da TV. Bem-vindos vocês que nos assistem aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo também. Olha só, gente, hoje eu falo sobre a morte, a partida do Tom Veiga, do nosso querido Louro José, que hoje, dia 1º de dezembro, completou-se um mês, passou rápido, o mês de novembro passou rápido, ele que faleceu no dia 1º de novembro, dia de todos os santos, véspera de afinados, e a Ana Maria Braga, claro, não podia deixar de homenagear o Louro José, isso mesmo, ela abriu o programa prestando uma bonita homenagem, falou como foi ficar, viver, conviver durante esse um mês sem o Louro José, fez uma bonita homenagem, fez uma fala muito bonita, amigos também do Louro José, prestaram homenagem nas redes sociais, o André Marques, que foi um dos amigos mais próximos que ele tinha, foi o amigo que deu falta dele, o André Marques que ligava para o Tom Veiga, ele não atendia as ligações, aí ele foi ver o que havia acontecido, né, então foi o André Marques que descobriu de fato que o Tom Veiga havia falecido, e ele prestou uma homenagem muito linda no Instagram dele, a gente vai colocar aqui, ó, uma homenagem linda mesmo, né, assim, falando, né, como é ficar sem o grande amigo, imagina você perder o seu grande amigo, diversos outros famosos também prestaram essa homenagem, né, gente, então foi uma homenagem muito bonita, tá aqui, os amigos, Ana Maria Braga e todo o pessoal, né, da Rede Globo, o pessoal próximo a ele, prestou essa homenagem, né, então um mês sem Tom Veiga, tá fazendo muita falta, né, gente, porque ele alegrava as manhãs do Mais Você, animava, tinha sempre aquele bom humor, aquelas piadas prontas, rápida, aquele humor inteligente, fazia aquela dobradinha com Ana Maria Braga, né, um complementava o outro, né, e fica faltando alguma coisa, né, de fato fica faltando alguma coisa, o programa fica mais vazio, né, e Ana Maria Braga que vocês se lembram, né, mesmo na semana da morte, no dia seguinte, ele faleceu no domingo, na segunda, ela estava lá ao vivo apresentando o programa, por quê? Porque ela queria homenagear o amigo, ela podia muito bem colocar um programa reprisado, um programa gravado, ou colocar um outro apresentador, uma outra apresentadora pra substituí-la nesse programa, mas ela não quis fazer isso, ela esteve lá firme e forte, não conteve a emoção, chorando muito, muito emocionada, mas esteve lá, homenageando o Tom Veiga na semana, no dia seguinte à morte dele, então é isso, né, gente? Ficamos por aqui, meu Instagram, esse que está na tela, arrobaandreponte, sigam lá, convido vocês pra acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, e agora se você assiste os nossos vídeos aqui no nosso canal e não é inscrito ainda ou está chegando pela primeira vez, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos e informações novas pra vocês, tá bom, gente? É isso, um super beijo pra vocês, muita luz no seu caminho, continue ligado no canal e a gente se vê em outro vídeo, até o próximo.